Oi meninas, bem vindas novamente para mais um vídeo, continuando aqui a nossa saga, série de batons e tons perfeitos para o outono e inverno e hoje a gente vai dar continuidade, hoje é o nosso quinto, nosso quinto capítulo da nossa saga, da nossa série de batons perfeitos para o outono e inverno e hoje eu vou vir com uma cor que, ai ai, o que seria eu sem essa cor? Que são os batons cor de rosa, sim gente, que me conhece sabe que não só como batom, mas que rosa é a minha cor preferida sim, 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 minha cor favorita desde sempre, desde que eu me conheço por gente, é o rosa, mesmo eu tendo 26 anos eu ainda não consegui deixar de gostar dessa cor assim que é meio princesa, meio barba, assim, meio infantil, tem gente que não gosta, tem gente que foge, mas eu até hoje não fujo do batom cor de rosa ou de qualquer outro objeto que tenha uma temática assim cor de rosa, às vezes eu até compro mais alguma coisa assim, mais pela embalagem se for cor de rosa do que o produto em si, quem nunca, né, já não comprou mais pela embalagem do que o produto em si e o nosso combinadinho de hoje, de esmalte e batom, esse aqui é o Patricinha da Hits Especialità, que é da coleção da Marina Rui Barbosa pra essa marca de esmaltes, gostei muito, tem uma cobertura muito boa, cobriu com uma camada só então vamos falar dos nossos batons de hoje, que são os tons de rosa, que sim gente, eu sei também que assim como nude e como vermelho o rosa também é uma cor, assim, vamos dizer, ela é das cores comuns, das cores que todo mundo usa, que dá sim pra ser usado em todas as épocas do ano só que de uns tempos pra cá, principalmente as marcas gringas, vem trazendo uns tons de rosa assim, mais fechados ano passado muitas marcas gringas lançaram e esse ano as marcas nacionais finalmente trouxeram pro nosso portfólio aí pra ficar mais acessível pra gente, e pra quem começou a me acompanhar agora, ah, por que você tá fazendo tão separado assim? porque assim, eu sei que pode ficar até um pouquinho repetitivo e meio cansativo, top 5 toda semana mas eu acredito que fazendo por essa separação de categorias de cores, do que só escolher, porque assim, a maioria dos tops que eu vejo aí top 5, top 10 fica meio restrito, pode, é o que eu tô falando, pode até ficar meio cansativo, meio repetitivo o assunto mas pelo menos ele fica um pouquinho mais abrangente, porque nem, porque se eu fizer tipo assim, um top 5 de batons se fosse olhar assim, só o meu ponto de vista, eu só escolheria batom vinho não como você descarta as outras cores, mas se eu fosse fazer um top 5 assim, só pra uns, um apenas pro inverno, eu faria tudo de vinho então eu acho que assim, separando por categorias de cores, o nude, o vermelho, o vinho, o rosa, o roxo fica mais legal, fica mais abrangente, dá pra atender a todos os gostos, todos os, como vamos dizer assim, bolso também porque eu trouxe aqui tanto nacionais baratinhos como importados também e também por categorias de acabamento, eu já trouxe de mate, a semi-mate, a acetinado, a cremoso então enfim gente, vamos ver o nosso top 5, porque ainda tá fazendo friozinho aqui em São Paulo então dá pra aproveitar bastante, já que o clima tá pedindo batons assim mais, mais como vamos dizer assim, mais fechados então vem comigo Música 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 E aí amores, gostaram da minha seleção de batons rosas pro outono e inverno? Como eu disse, o rosa é uma cor universal, dá pra ser usada em todas as estações mas ela também é uma cor bem variante, porque tem rosinhas, aqueles nudes rosados que a gente usa em qualquer ocasião, qualquer maquiagem aquele rosa que vai te deixar sempre chique e elegante e tem os rosas mais elétricos, mais abertos, estilo Pink Velvet da Lime Crime ou um Kenden Ayan da MAC mas os que eu trouxe aqui são os que são assim, os rosas mais fechados que eu acho também super lindo e muito elegante também como os rosinhas assim, pra aquela maquiagem básica, aquela maquiagem dia a dia que você não vai errar no batom e serve pra qualquer maquiagem então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha seleção de batons eu aguardo vocês semana que vem com mais vídeos e semana que vem a gente vai pra um batom que tem feito a cabeça da mulherada mas que demorou um pouquinho pra me conquistar, que são os batons roxos então é isso gente, não deixa de clicar em gostei não deixa de se inscrever no meu canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem toda semana tchau!